Estou trazendo aqui um troféu hoje para estar apresentando. São três jovens, o Alafi, o Gustavo e o Luiz, que eles treinaram bastante. O bastante deles não se compara às competições, as pessoas são preparadas para as grandes competições fora do município. A gente sabe disso, as lutas são maiores para eles chegarem até a treinar, a alimentação, o medicamento adequado para poder ter estrutura para aguentar um combate de luta. Mas eles foram participar e eu queria mencionar porque eles bravamente subiram no ringue no sábado e conseguiram conquistar suas medalhas. Eu confesso para vocês que eu conheço o treinamento deles e sei que eles estavam muito abaixo do que eles poderiam, que se nós trouxéssemos um, uma vitória já seria muito importante. Mas eles subiram no ringue bravamente e conseguiram levar o nome de São Joaquim de Bicas em uma competição muito importante e trouxeram as suas medalhas e esse troféu para a gente estar apresentando aqui hoje. É mais um incentivo para o esporte, é um esporte diferente, que agora está completando três anos dentro do município, mas que está apresentando jovens do Boa Esperança, jovens do bairro Açoita, jovens de bairros mais afastados, que hoje já estão sendo vistos por pessoas e não se assuste não, se algum dia algum deles está lá em Miami, nos Estados Unidos, defendendo o nosso município, porque eles têm capacidade para isso. Os rapazes ali conseguiram um nocaute em um minuto e meio, um minuto e cinquenta e conseguiram bravamente mostrar que São Joaquim de Bicas também está no mapa e não é só por causa do presídio. A área é o Muay Thai, né? A área, o Rodrigo, é o Muay Thai que eles participaram e o treinamento que eles recebem aqui, para não machucar os outros, eles nem usam a cotovelada e a ajoelhada. E eles, pelos que eles treinaram, eles conseguiram ganhar a competição sem dar uma ajoelhada, uma cotovelada, embora eles sofreram, né? Mas aqui eles dão um treino, que é um esporte mais unido, mais amigo. Então, o Muay Thai, esse troféu aqui de Muay Thai, ele veio para São Joaquim de Bicas. Aí, se vocês quiserem ver as lutas, hoje foi postada uma na rede social, amanhã e depois de amanhã vai ser postada as outras, e qualquer pessoa quiser participar do esporte, 30 minutos de aquecimento já vai fazer bem para muita gente.